Ele tá muito pressionado, penso que se não vencer amanhã, sei não, em futebol brasileiro a gente conhece como é que funciona. Essa pressão, todo mundo fala, ela é de fora pra dentro, o CT tá blindado. O Zanardi caia, eu não consigo enxergar outra situação. Verdão entrará em campo no estádio Aile Pinheiro, Serrinha, 18h30, pressionado. Tá muito pressionado, e amanhã se quiser tirar um pouquinho da pressão, é vencer ou vencer. Tome pressão. E a parcela de culpa dele é óbvio que tem, até porque ele é o comandante. Sob o comando de Márcio Zanardi, o Goiás realizou 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Não vence a 4 jogos. Pois é, a imprensa goiana fala o seguinte, sobre Márcio Zanardi, se segue ou não empregado no Goiás Esporte Clube, em caso de uma derrota nesta terça-feira. Rádio Bandeirantes, João Batista, o Joãozão. Tomara que o Zanardi tenha trabalhado bem esse time, porque ficou aí uma semana, mais de uma semana trabalhando, uma semana à disposição. Todos os jogadores, com exceção do Sander, à disposição do Zanardi, então a gente espera que a atitude seja diferente, que o jogo seja diferente e que o Goiás tenha mais gana de querer vencer. Que o Goiás tenha mais apetite da vitória, porque se não ganhar, aí a batata definitivamente começará a assar lá para o lado do Zanardi e também para o Lucas Andrino. Olha o que Zanardi falou sobre a pressão. Eu acho que essa pressão, todo mundo fala, ela é de fora para dentro, o CT está blindado, então a gente tem muita convicção no que nós estamos fazendo. Agora, Matheus Carvalho, Rádio Bandeirantes, olha só o que ele falou sobre o Márcio Zanardi. Se não houver um resultado positivo, ou seja, vitória, porque o empate dentro de casa não é um resultado positivo, ou seja, vitória, o Zanardi caia. Eu não consigo enxergar outra situação, porque o time do Goiás tem qualidade, tem jogadores importantes, tem jogadores que jogaram a Série A recentemente, jogaram bem. Então, e o treinador? E a questão do esquema de jogo? Como é que vai ser? Vai manter o mesmo esquema? Vai mudar? Esse, para mim, é o maior questionamento, não só desse jogo contra o América, mas dos últimos jogos que o Goiás vem fazendo. Hoje, todo mundo estuda todo mundo, cara. Não adianta você apenas chegar em um esquema, abraçar ele e achar que vai passar por toda a competição dessa mesma maneira. A não ser que você tenha uma máquina de time, algo que não aconteça. A não ser que o seu time seja o Flamengo, o Palmeiras, que são equipes altamente competitivas, e aí pode manter sempre o mesmo esquema. Mas na Série B, meu cara, você tem que demonstrar alternância na questão de esquema de jogo, na questão de peças. Então, é o que eu espero do Goiás. Ela se tornou obrigação do Goiás vencer esse jogo contra o América na questão de permanência do treinador. Também da Band News, Tiago Menezes. A gente fica muito em cima do treinador, do dirigente. Quem joga bola é jogador de futebol. Quem toma gol é Tadeu, que tomou aquele frango lá contra a equipe do Santos, salva demais. Mas tomou um frango, né? Pegou muito contra o Vila depois, até se redimiu. Quem toma gol é a zaga do Goiás. O meio de campo do Goiás está improdutivo. Os atacantes não estão fazendo gols. A gente aproveita e coloca toda a entrevista coletiva pré-jogo do técnico Márcio Zanardi do Goiás, antes da partida com o América Mineiro, nesta terça-feira, dia 2 de julho, às 18h30, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Acompanhe o que falou o Zanardi. Um jogo desse tamanho contra o líder da competição. E para que a gente possa voltar a vencer, voltar a performar bem. Então, com essa vitória, a gente já entra de novo no G4. Eu acho que a gente tem que estar acostumado a vivenciar isso daí. Como a competição está bem dura, mas é importante a gente voltar a vencer, voltar a fazer um grande jogo e buscar estar sempre entre os quatro, até o final da competição. Boa tarde, Zanardi. Caio Munif, da PUC TV, da Rádio Difusora. O que você já pode falar do América Mineiro, o adversário de amanhã? O que você já conhece da equipe? Boa tarde, Caio. Bom, o América é uma grande equipe. É uma equipe que tem um pé de pressiona bem interessante. É uma equipe que acaba atacando com seis jogadores. Tem um jogo apoiado muito bom. Mesmo as trocas dos dois laterais que estão suspensos, o Moses fora. É uma equipe que tem o Juninho e o Ale, que são grandes jogadores por dentro. Tem o Watson jogando por fora. Então, é uma equipe que tem muita qualidade. Eu acho que é uma equipe que vai jogar, vai deixar jogar também. Vai ser um grande jogo. Jogo de seis pontos, como a gente fala. Mas a gente tem que estar preparado. Nós estamos preparados para fazer um grande jogo e se impor dentro de casa e buscar a vitória. Boa tarde, Márcio. Gustavo, do Rádio Pandeirantes. Fala, Gustavo. Tudo bem? Bem, e você? Joia. Um mês atrás, a gente estávamos numa entrevista coletiva também pré-jogo. E você fez a analogia do Monte Everest. Na ocasião, Goiás era o líder do campeonato. Passado um mês, quatro jogos, três derrotas e um empate. Que lição ficou dessa descida do topo do Monte Everest? E o que a gente pode esperar de diferente para esse mês de julho, que teremos quatro jogos no estádio Alepia? Bom, boa tarde. A gente sempre fala que essa analogia que depois do topo só tem descida. O mais difícil é se manter lá em cima. Em todos os sentidos. Confio muito nos meus atletas. Os jogadores estão se dedicando demais. Mas é difícil a gente apontar um momento. O que ocasionou a gente perder. Então, a gente trabalhou bastante. A gente se cobra muito. Mas mesmo a gente perdendo esses três jogos. Empatando um jogo que nós merecíamos ter vencido. É a energia e o posicionamento dos atletas. Eles estão querendo demais. A gente está trabalhando muito forte. Volto a falar. Se nós vencermos amanhã, a gente volta para o G4, até o G3. Então, é importante a gente voltar. Voltar a vencer. Voltar a fazer um grande jogo. Porque essas oscilações. Nesse campeonato, ele está sendo muito, né? A gente está vendo todo mundo muito bem dentro de casa. E muito mal fora de casa. Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Dentro da Serrinha, a gente tem 87% de vitória. Então, assim. A gente tem que estar tranquilo. A gente pede o apoio do torcedor. Mas nós vamos buscar os três pontos para voltar a vencer e performar tanto lá em cima. Boa tarde, professor Igor Bernardes, emeraldino.com. Nos últimos quatro jogos, o Goiás acabou sofrendo gol em todos eles. O Goiás que vinha tendo como ponto forte essa defesa. O senhor acredita que essa questão de ter sofrido gol em todos esses últimos quatro jogos foi fundamental para o Goiás não conquistar vitórias? Cara, boa tarde. A gente sabe que time que sobe precisa tomar poucos gols. Então, nós acabamos perdendo alguns jogadores. Fizemos algumas trocas. Independente do jogador, eu sempre falei que a responsabilidade é minha. Então, a gente trabalhou bastante a parte defensiva. Mas trabalhamos bastante também a parte ofensiva no último terço, que é onde estava me incomodando bastante. Então, ter tranquilidade. Ter tranquilidade era o momento. Se você for ver, mesmo assim, o Goiás é uma das equipes que tem o saldo melhor ali. A parte defensiva é a equipe que menos toma gols. Então, a gente precisa ajustar um pouquinho. Porque se a gente tomar o gol, a gente também tem que fazer dois. Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Os jogadores sabem disso. Passamos o vídeo. Trabalhamos bastante essa semana. Essa semana foi uma semana de descanso. Uma semana de corrigir. Então, a gente se cobra demais. Mas, assim, volto a falar. Os meus atletas estão muito focados. Eu não tenho que falar um A deles. Os caras trabalham demais. São muito verdadeiros. E quando a gente ganha, é todo mundo. E quando a gente perde, tem que ser todo mundo. Eu sou o responsável. E a semana foi incrível. Então, vamos fechar essa semana aí, se Deus quiser, com uma grande vitória. Falando sobre essa semana de trabalho. No último jogo, no Clássico contra o Vila Nova, você teve o retorno de três jogadores. Que foi o Messias, o Regis e o Thiago Galhardo. Como que foi o trabalho com esses três jogadores essa semana? Os três já estão 100%? Já estão 100% recuperados da lesão? 100%. Os três estão 100%. Estão com um volume importante de trabalho. Então, eles voltaram um pouquinho antes do tempo. Então, a gente sabia que a gente poderia dar um tempo menor. Mas os três estão 100% e vão para esse jogo. Márcio, e pegando o gancho dessa pergunta do Igor, sobre o Regis, principalmente. Existe alguma possibilidade de mudança na formação titular amanhã? Cara, nós temos um treino hoje importante. Eu vejo vocês falarem bastante da plataforma. Para mim, pouco importa a plataforma. E sim o modelo e o conteúdo que a gente vai entregar. Eu cobro muito dos atletas jogar com e sem bola. Então, a variação é importante. Mas, com certeza, hoje a gente tem um dia importante aqui. Vamos ver como o time vai treinar bem. Porque a gente também analisa o adversário. Onde a gente pode pegar os pontos fracos. Mas, a gente tem grandes chances de fazer um grande jogo. E tomar as melhores decisões. Márcio, passou-se muito tempo. Foi um intervalo longo, desde a derrota para o Vila, até hoje. Como foram esses dias aqui, internamente? E como foi suportar a pressão que vem de fora para dentro? Cara, na verdade, a gente tem muita convicção. Eu acho que essa pressão, todo mundo fala, ela é de fora para dentro. O CT está blindado. Então, a gente tem muita convicção no que nós estamos fazendo. Ninguém gosta de perder um clássico. Faz parte. É difícil você digerir uma derrota. Mas, a gente colocou, cobramos. Mostramos onde nós erramos. Trabalhamos bem a semana. Mas, era primordial você ter alguns dias a mais para que a gente pudesse recarregar as baterias ali. Então, vocês que estão sempre no CT, vocês assistem bem aos treinamentos, vocês veem a energia. Alguns jogadores, alguns repórteres perguntaram como é que está o ambiente. O ambiente é o melhor possível. Tem muita verdade, tem muito trabalho. Mas, nem sempre o resultado vai acontecer. Então, a pressão é do lado de fora. A gente está tranquilo. A gente tem total liberdade para fazer o nosso trabalho. E, quando você vence, as coisas vão saindo. Os fantasmas vão indo embora. Então, a gente tem que voltar a vencer. Que é importante a gente estar no G4. Está certo? Então, a autoestima. Tudo que a gente está projetando com a vitória, fica tudo melhor. Falando ainda da semana que antecede aos jogos, a preparação. Como é para você entrar em campo sabendo o que o Goiás precisa fazer para voltar ao G4? Até porque o time fecha a rodada, que é a décima terceira. E como é ter uma última atividade no palco do jogo? Na última oportunidade, vocês atuaram, treinaram aqui antes contra o esporte e venceram a partida por 3 a 0. E, mais uma vez, isso vai se repetir. Como é para você essas duas situações? Bom, eu não sou muito supersticioso. Na verdade, eu só acredito no trabalho. A gente vem aqui antes porque o lugar é bom. A gente já está próximo da concentração. Então, tudo que nós fizemos na semana está tudo bem feito. Então, eu deixo a superstição para quem acredita de verdade. Cara, qual foi a outra pergunta? A gente entraria da mesma forma se fosse o primeiro jogo da rodada. A gente tem que entrar para vencer. O Goiás vai entrar para vencer, para buscar um grande jogo. Agora, a gente sabe que a rodada ainda está do nosso lado. Poderia estar pior. Então, é buscar os três pontos para a gente estar no G3, para depois a gente pensar na Chapecoense. Você que ficou até o final, principalmente torcedor do Goiás ou do América Mineiro, fique à vontade. Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. O espaço está aberto para você, torcedor esmeraldino ou você, torcedor do Coelho. Fique à vontade e participe no chat. Beleza? A equipe esmeraldina ainda com dúvida se entra em campo com três ou dois zagueiros. O treinador ainda não divulgou e o América Mineiro também ainda indefinido. Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Estamos também no Instagram e TikTok. Siga a gente por lá. Até a próxima. Compartilhe! E...